O que é o Técnico Nacional? João Conceiro, 57 anos, diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Futebol. Já foi de tudo um pouco, jogador, treinador, dirigente e agora o patrão da direção técnica, acho que podemos dizer assim. Zé, começamos por esta pandemia que nos deixou completamente, enfim, as nossas vidas em suspenso, acho que podemos dizer assim. que alterações é que toda esta situação te trouxe de coisas que tu ias fazendo e ias fazer e que deixaste de fazer e outras que pela positiva não fazias e que agora estás a fazer Olha, pela positiva começamos logo por esta temos tido muito mais contacto por videoconferência sem sairmos perdemos menos tempo em termos de deslocações essa é uma alteração profunda, mas acho que as alterações são muito grandes, acho que quando estamos digamos que agora a aliviar um bocadinho em relação às medidas acho que a nossa vida vai ser um bocado diferente, acho que durante estes três períodos de estado de emergência todos tivemos tempo para refletir, para pensar para perceber que podemos alterar muitos dos nossos hábitos e eu acho que muitos dos hábitos vão ser vão ser alterados não só hábitos profissionais mas termos algum tempo também para refletir sobre as coisas vão ser uma vida muitas vezes tão rápida em que as decisões têm que ser tomadas na hora e que nem sempre nem sempre nem sempre são boas agora evidentemente que o que mais nos preocupa além da questão da pandemia em si são as questões de ordem social as questões de ordem social económica relacionada claramente com as questões sociais são questões que nós todos temos que nos preocupar e sermos solidários na forma como vamos conseguir sair de uma situação que é muito difícil e que com certeza vai ter reflexos muito pesados nos próximos meses até mesmo nos próximos anos das nossas vidas Isso entrou-me com a minha próxima questão que tem a ver com isto vamos ser seguramente pessoas diferentes isso parece-me ser incontornável quem estuda todas estas questões também não tem grandes dúvidas em tua opinião vamos ser pessoas melhores ou piores do que aquelas que éramos até agora Uma coisa é o que eu desejo eu desejo que sejamos pessoas melhores como é óbvio e parece-me que as condições são nesse sentido são no sentido de nós podermos perceber que temos que ser uma sociedade mais solidária mais solidária uma sociedade em que há há questões fundamentais questões estruturais que acho que deixam de merecer grande discussão parece-me que a questão a questão do nosso sistema nacional de saúde vai ter menos discussões nós vamos todos ser muito mais sensíveis há o investimento que se tem que fazer na saúde há o investimento que se tem que fazer na educação porque as escolas o terem encerrado o termos tido que recorrer aos meios audiovisuais esse investimento vai ter que ser feito para aproximar todos portanto acho que há aqui uma oportunidade também de limitar as simetrias melhorarmos esse nível entre a grande faixa litoral e o interior do país portanto eu acho que estão criadas as condições para abriu-se aqui uma oportunidade não é? eu acho que sim eu acho que nas crises abrem-se oportunidades e estamos estamos hoje esperando uma oportunidade de podermos não digo que seja feita de um dia para o outro mas acho que será um grande exemplo para todos Zé, foste jogador, treinador, diretor desportivo, dirigente és agora o diretor técnico nacional qual é a atividade que mais te preencheu até esta altura? se é que podes dar conta disso estava a me esquecer de outra atividade é que foste dirigente sindical sim quem gosta do jogo gosta sempre dos momentos em que se passa mais próximo do campo da relva acho que os momentos em que temos menos responsabilidade apesar de termos responsabilidade são claramente os momentos quando jogamos são momentos diferentes são momentos de hoje não estou a dizer que vejo com nostalgia não vejo com nostalgia pronto, foi uma passagem mas gosto eu gosto do que estou a fazer gosto do que estou a fazer são trabalhos diferentes agora gosto de tudo o que esteja relacionado com o jogo o que esteja relacionado com o jogo a mim dá-me dá-me prazer fazer e eu acho que quando nós e quando tu me dizes que eu tive esse percurso e trabalhei em diversas áreas eu fio sempre porque quis fazer coisas que que me dessem prazer em que eu estivesse envolvido e portanto eu acho que quando nós estamos envolvidos e gostamos do que estamos a fazer é mais fácil depois é preciso também ter aquela aquela estrelinha aquela sorte para podermos fazer o que gostamos em determinados momentos e as coisas correm bem como é evidente porque é fundamental que corram bem para poderem continuar portanto a ver sucesso é absolutamente fundamental no estrangeiro viveste e trabalhaste na Lituânia na Turquia na Rússia qual foi o país que mais te surpreendeu e aquele onde mais gostaste de estar? é assim eu fazendo o meu encontramento todo só estive uma única vez com a minha família só me acompanhou parte da família numa das vezes portanto foi digamos foi na Rússia foi em Moscovo e nesse aspecto nesse aspecto é um dado é um lado foram três experiências fantásticas para mais eu que cresci em Angola que vim para Portugal portanto ou seja o ter o ter esta possibilidade e ter estas oportunidades de viver em países diferentes com culturas diferentes eu acho que é que é que é bom e que é interessante eu gostei de estar nos três lados muito diferentes a Lituânia um campeonato e uma estrutura de futebol muito débil ao contrário da Rússia da Turquia com estruturas com estruturas mais fortes que as nossas em termos de infraestruturas desportivas e em termos de orçamentais bem mais fortes bem mais fortes que as portuguesas portanto foram experiências diferentes não consigo dizer profissionalmente qual foi a melhor ou gostei de todas agora em termos de tudo que me rodeou evidentemente naquela em que estive com a minha família que foi a Moscouvo e viver numa cidade com 17 milhões de habitantes não é enfim esse é um aspecto mais negativo porque eu demorava uma hora e meia a chegar ao clube a chegar ao centro de treino portanto era cheguei a demorar uma vez de um dos aeroportos a casa quatro horas e meia dentro do carro fui buscar uma das minhas filhas demorei quatro horas e meia a chegar a casa portanto Moscouvo no inverno com o trânsito todo quando está no VAR não é fácil aí sim mas é uma experiência que fica para a vida está connosco duas ou três histórias que tenhas vivido nessa tua experiência internacional digamos assim posso partilhar eu tenho uma na Turquia que me na Turquia há um grande respeito há um grande respeito pelo mais velho pelo jogador mais velho e quando eu cheguei à Turquia comecei-me a perceber que no treino portanto e isso refletia-se com certeza nos jogos não falava não falava turco muitos deles também não falavam inglês mas conseguíamos conseguíamos comunicar e apercebemos todos não só eu mas todos nós portugueses que lá estávamos que eles passavam a bola ao mais velho ou seja uma linha de passo melhor o ABI que é o mais velho e eu disse como é metade e eu tirou a bola no mais velho e não foi foi interessante conseguir desmontar isso ter conversas com os mais velhos conseguir transmitir-lhes a ideia que é importante isso é uma cultura africana não é? é origem são de África em África o mais velho é figura o mais velho sim o mais velho é uma figura mas cá em Portugal também era quando eu era miúdo nós entrávamos nos balneários e respeito pelo mais velho e depois dentro do campo passávamos a bola ao mais velho também é mais ou menos da minha geração que as coisas começam a mudar aliás foi posteriormente ao 25 de Abril que começou a haver uma abertura diferente e alterações de alguns álbuns mas isso são coisas extremamente interessantes em termos da nossa experiência de vida e de percebermos a cultura eu sempre entendi que nós devemos devemos entender a cultura local devemos perceber onde é que nós estamos e não queremos impor claramente os nossos métodos portanto e conseguimos adaptar-nos sempre foi assim que funcionei mesmo internamente em Portugal adapto-me às estruturas que existem mas evidentemente que tento moldar e tento impor a medida um grande culto da personalidade e curiosamente isso também na Rússia um grande culto da personalidade um reconhecimento brutal ou seja nós na Turquia e na Rússia mas na Rússia então a dimensão do locomotivo é muito superior algo que é que é pronto em meu entender é um bocado excessivo um bocado excessivo eu na Rússia para teres uma ideia um dia íamos do nosso estádio ao Luzniki para vermos para querermos ver um jogo e a nossa linha de metro é direta íamos e de carro e iríamos demorar muito mais tempo e eu propus ao Alexei Smertin que fôssemos de que fôssemos de metro portanto era mais rápido e ele disse bem pensas nisso nós não podemos ir de metro metro ou seja a partir de treinado de nível não se podia ir de metro não se podia fomos de metro não faz sentido fomos de metro e as expectativas dele aliás a previsão dele saiu certa no dia seguinte foi notícia no jornal que nós tínhamos ido de metro para ver o jogo ao Luzniki é excepcional para explicar olha treinaste o Vitória de Setúbal por três ocasiões 2004 2005 deixaste a equipa encaminhada para a final da Taça de Portugal saíste para o Futebol Clube do Porto em janeiro depois em 2013 2014 7º lugar uma das melhores classificações dos últimos anos entre 2016 e 2017 não tiveste a equipa na Liga e chegaste por duas vezes já a final a 4 da Taça da Liga no último ano perdeste a final nos pontapés da grande penalidade para a equipa do Sporting que recordações é que te trazem estas passagens pelo estádio do Bonfim e pelo Vitória trazem muitas o Vitória primeiro porque pela forma como a massa adepta do Vitória sempre se relacionou comigo e sempre me protegeu eu costumo dizer que eu fui adotado fui adotado ali é de facto uma cidade e um clube que não é que me deixou marcas é que me deixa marcas porque é evidente que eu continuo a sentir muitas das coisas da mesma forma nesses jogos claro perder a final nos penaltis eu só tive na altura tive muitos olhos para o Tomás para o Stavski porque infelizmente decolhei ele ele esteve no lance do penalti que dá o empate e depois está no penalti que vai à barra eu na altura logo ali de seguida tive muitos olhos para ele para que ele reagisse porque ainda tínhamos uma uma tarefa uma tarefa muito pesada a seguir e depois deixa-me marcas o último jogo o último jogo claramente porque a vitória não podia descer não podia descer e aqueles últimos jogos os últimos meses da época foram pesados e o último jogo claramente foi um foi um descarregar de tudo e termos conseguido termos conseguido na última jornada mantermos mantermos na primeira liga foi para mim foi igual a ser campeão foi foi fantástico foi fantástico e a recepção das pessoas o apoio em momentos em momentos difíceis em momentos em que nós precisamos nós tivemos sempre muita gente do nosso lado muita gente aliás a recepção das pessoas quando nós atravessámos o rio porque tínhamos estado estivemos em Tronha só isso eu acho que isso é jogarmos com o a mais é jogarmos com o a mais e portanto são momentos que marcam não são momentos mais do que as finais mas há momentos fantásticos na meia final com o suportinho de Baraga no Algarve nessa primeira meia final a 10 minutos do fim a massa adepta do Vitória nós estamos a perder 3-0 e a massa adepta do Vitória está a nos aplaudir é algo que que eu acho que mexe muito connosco mexe muito connosco foi fantástico e os jogadores sentiram isso senti eu como é óbvio mas eles então sentiram de forma clara uma manifestação de carinho de apoio quando nós tínhamos o nosso sonho perdido estávamos a perder por 3-0 e portanto estávamos fora daquilo que queríamos e os adeptos na bancada contrária levantam-se e começam-nos a aplaudir eu acho que são momentos que mais ninguém esquece és um setubalense portanto um vitoriano e um setubalense sou sou adotado sou duas ou três histórias que tenhas vivido na cidade eu sei que tu és um homem que gosta de andar na cidade de almoçar na cidade de vir com a família à cidade nunca foste maltratado tu já não não mesmo em momentos que a equipa não não estava bem em que nós não conseguíamos fazer aquilo que queríamos ou ter os resultados que queríamos nunca tive problemas felizmente nunca tive problemas e em muitos dos restaurantes o tratamento que nós que nós tínhamos era excepcional era excepcional se era para o Vitória até o preço era diferente para o Vitória até o preço era diferente e portanto eu só tenho só tenho a dizer bem ainda continuas a ser sócio do Vitória? continuo tenho que regularizar a minha situação é verdade mas continuo continuo a ser sócio aliás fiz-me sócio em em 2004 portanto na primeira passagem na primeira passagem pelo Vitória na altura o Chumbita e o Quinito e pronto e vou-me manter sócio Rui Rui não Zé estava aqui a pensar no Rui Chumbita não Zé o Vitória é mesmo um clube histórico isso parece-me ser incontornável quem conhece a história do futebol português está lá um cantinho guardado para o Vitória de Setúbal aquela equipa que eu não vi jogar no início final dos anos 60 porque nasci nessa altura mas que depois me recorda ali no início dos anos 70 tem algumas memórias mais à frente no pós 25 de Abril equipas absolutamente fantásticas de jogar bem futebol de ter resultados é possível esse tempo voltar não com não daquela maneira mas ter os vitorianos terem uma vida mais tranquila todas as temporadas é assim eu por acaso miúdo ainda vi essa equipa jogar nos torneios da TAP ainda vi jogar o JJ o Conceição e tive a felicidade durante muito tempo só tem memória da equipa já com Otávio Machado com o Vítor Batista para trás eu só não tenho com o Jaime Graça isso não tenho porque o Jaime Graça saiu com o Benfica nessa altura era muito pequeno já ali finais de 60 inícios de 70 foi quando eu os vi jogar portanto ios jogar ao vivo depois de ver mais coisas na televisão mais para a frente sim e curiosamente na primeira vez que eu fui ao estádio do Bonfim como treinador portanto quem me recebeu foi o JJ como é de Angola também e ele pronto fez questão de me receber e isso marcou-me também como é óbvio é assim o Vitória de facto os grandes clubes são clubes que têm uma base social de apoio grande o Vitória tem uma base social de apoio muito interessante nesta altura voltar a esse momento de um momento para o outro não é vender ilusões não se consegue agora trabalhando e tendo de facto um plano estratégico e trabalhando com toda a gente fazendo isto curiosamente tinha sido a minha a minha intenção não só foi o meu desafio da última vez que estive no Vitória e infelizmente houve coisas que não se conseguiram implementar que é fazer um triângulo claramente Vitória cidade autarquia não há outra hipótese de se conseguir ter sucesso penso que este triângulo é um triângulo fundamental é estar sempre com a cidade e a autarquia estar connosco e conseguirmos ter aqui um ponto de equilíbrio em relação a estes três pilares é possível melhorar muita coisa é possível mas não é fácil e quem está à frente do Vitória sabe que tem muitas dificuldades e que não é de um dia para o outro que consegue que consegue tem que ser um plano para ir para uma década não é? sim tem que ser um plano tem que ser um plano de médio e longo prazo e e não só e não só não só no futebol porque o Vitória é muito mais do que o futebol e portanto tem que ser um plano que consiga congregar as pessoas e alargar ainda mais esta base social de apoio porque não há grandes não é só o dinheiro que falam os clubes o que eu te dizia há pouco quando nós estivemos em situações aliás isto não se passou comigo passa-se com o Vitória constantemente e passa-se com os clubes que têm dimensão quando é necessário os jogos sejam em casa ou fora mas é aquele momento que é o momento crucial aparece sempre muita gente isto isto é acho que é o é o ponto chave é o ponto chave para se poder fazer alguma coisa é ter pessoas nós jogamos para as pessoas nós não jogamos para nós nós jogamos por gosto porque gostamos mas jogamos para as pessoas portanto nós precisamos das pessoas nós precisamos de apoio e eu entendo isto entendo que os clubes são para as pessoas para conseguirmos de facto estarmos todos juntos mas com as nossas divergências evidentemente mas conseguirmos estar juntos em criar um projeto Zé última questão que se prende com isto quando vais a Setúbal qual é a primeira coisa em que pensas e que nunca deixas de fazer quando vais em lazer profissionalmente à cidade de Setúbal eu se não vir o rio não fui a Setúbal portanto aliás a ligação com a água faz-me falta portanto aliás quando estive fora de Portugal não ver não ver o mar era se calhar aquilo que mais me marcou portanto para mim ir a Setúbal além de gostar do centro histórico da cidade etc mas é a Bahia e o peixinho o peixe claro mas isso é alimentação onde vou estamos a falar de local o gosto 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 a Bahia de Setúbal é de facto uma Bahia fantástica muito bonita e depois claro se puder comer e ir à Bahia então juntamos as duas coisas olha qual é o peixe de Setúbal que mais gostas Zé ou na época das sardinhas eu gosto de sardinhas mas como tu não sou esquisito não sou esquisito se for um bom rebalo vai um bom rebalo se for linguado é um linguado não sou muito Salmonete de Setúbal sabe ao mesmo Salmonete gosto de Salmonetes gosto de Salmonetes mas não sou ou seja não fico dependente não estou agora as boas sardinhas as sardinhas pequeninas sainhas boas já isso são fantásticas Zé também gosto de jogo frito eu não portanto eu sou um setubalense um bocadinho a fugir a fugir não gosto também gosto Zé foi um grande prazer falar mais uma vez contigo muito obrigado muito obrigado um grande abraço para todos Tchau 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 Tchau